Já a seguir, damos voz aos protagonistas para lançarmos o Fim de Semana Desportivo. Começamos com o futsal. As valentes transmontanas jogam este sábado em casa frente ao povo futsal. Nadia Brito reconhece que não será um jogo fácil, mas acredita na primeira vitória do campeonato. O jogo de sábado não vai ser muito fácil, vai ser muito dinâmica contra uma equipa muito agarrida, mas posso dizer que estamos preparadas para dar uma resposta positiva, ganhar o jogo e somar os três pontos. Somos unidas e vamos lutar até o fim para cumprir o nosso objetivo. Na formação teremos um fim de semana repleto de jogos. No que diz respeito aos campeonatos distritais da Associação Futebol de Vila Real, as nossas equipas irão realizar quatro partidas. No sábado, os sub-12 vão ao terreno do Geração de Talentos. Também no mesmo dia, em casa, os sub-13 e os sub-14 defrontam o Mursa e a Diocão, respectivamente. No domingo, jogam os sub-16 em casa frente ao Vila Pouca. Ainda na formação, mas relativamente aos campeonatos nacionais, há três partidas em agenda. Os sub-15 recebem o Vianense e o defesa António está confiante num bom resultado. Não tivemos o resultado que esperávamos, mas temos trabalhado duro e sentimos-nos cada vez mais confiantes e unidos. E esperamos trazer agora a vitória para casa, para os nossos pais, nos têm apoiado, e para o Mister, que tem trabalhado muito, e para a nossa equipa, principalmente. Depois dos empates frente ao Vitória Sport Club e ao Rio Ave, os sub-17 vão tentar retomar o caminho dos triunfos na recepção ao Mureirense. Na divisão ao encontro, o treinador Calina disse que a equipa quer ganhar e enalteceu ainda a chamada de bica à seleção nacional, que é, no seu entender, fruto do trabalho coletivo. Depois de um bom empate, ou melhor dito, dois bons empates, aqui com o Vitória e em Vila do Conde, agora temos aqui o Mureirense, é mais um adversário também competente, e onde é que nós nos vamos querer ganhar? Estamos a trabalhar para isso, preparar-nos para tal, sabendo que não vai ser nada fácil. Esta equipa vale-se pelo conjunto, não pelas individualidades. É muito gratificante termos um jogador do nosso clube na seleção, mas, acima de tudo, é um trabalho da instituição, um trabalho do coletivo e, com certeza, que ficamos todos satisfeitos. Quanto aos sub-19, voltam a jogar no Alto Minho, desta feita, frente ao Barroselas. Luís Veloso afirmou que só a vitória interessa. A equipa está a encarar o jogo de uma forma como encaramos todos os outros, trabalhar dia após dia para chegar a qualquer terreno e trazer os três pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas só a vitória nos interessa. E este fim de semana, a Taça de Portugal, no Municipal. Desportivos Chaves e Boa Vista discutem o acesso à quarta terminatória da Prova Rainha. André Luís, que tem tido um bom início de época, referiu que os Transmuntanos têm condições para derrotar a formação achatrizada. Sabemos que é um jogo muito complicado, uma equipe muito difícil de combater, mas temos total condições de classificar, sim. Graças a Deus estou tendo um início de época fantástico, onde o meu trabalho vem sendo valorizado e onde a equipe também tem trabalhado muito para me ajudar. E as coisas estão acontecendo naturalmente, os gols estão saindo e espero que continue assim. Chega ao fim, mais uma edição desportiva de Ponta Pé de Saída. Reveçamos-nos terça-feira com o Orescaldo. Até lá, pratique o desporto! E aí E aí E aí E aí